E pegamos um cara, pegamos o sobrado, fudeu o sobrado, fudeu a fumaça, fudeu. Um cara com o nome de hacker. Ah, é refém, ó. Roster de novo. E esse mapa, pelo menos, é diferente, mano. É diferente. Porque, porra, esse mapa é mais ou menos. Ah, é bom, velho. Na época que eu tava jogando, só tava caindo ele também. Eu gosto da arma da Ashe, a G36. Ela é boa, ela é boa. Que é a melhor arma da Ashe e do Twitch. Ah, não, essa arma que eu uso nos leds é muito boa, velho. Que é a mesma do recruta, moral. Tem uma arma do Thatcher também, a R33. A arma do Thermite é mó boa também, xa. Jäger. Jäger é a assalti. É boa, tô usando Jäger por causa dela. Um dos posts que tem assalti. É pior, né, defesa é tudo sub. Verdade. Não, mas defesa sempre tá com combate close, sempre não, mas a maioria das vezes. É verdade. Close, close. Sim, 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 pode vir pra cima. Beleza. É, tá cheio de jammer. Caralho. Você vai ter que usar esse Twitch pra destruir os jammer, porque eu não trouxe o Thatcher, então... Eu acho que tá todo mundo lá dentro, velho. Tá, tá todo mundo aqui, eu tô rodeando ele aqui. Todo mundo lá dentro. Todo mundo lá dentro. Mandei o carrinho, né, não tem o que fazer. Ah, é, essa porta aí que o Story tá olhando é maravilhosa pra estourar, velho. Essa aqui, ó. Eles nem reforçaram. Vai dar de frente pros caras. Essa porta é muito boa. Meu Caim ficou muito bem lá, velho. Tem uma câmera ali, ó. Pronto. Eu vou pra aquela janela dupla ali, velho. Eu vou subir aqui, ó. Muito boa aquela janela, velho. Esse mapa tem três câmeras, hein. Vem cá, ô, ô. Não quebra ainda não, quebra ainda não. Quantas? Quebrei uma. Três. Já foram dois. Oh, Hayashi, eu vou quebrar. Vou quebrar. Calma aí, calma aí. Deixa eu deitar aqui. Ah, não. Pode quebrar, pode quebrar se quiser. Pô, tô aqui, você quer explodir pra quê, pô? Três, três, três. É bem, três, velho. Ué, os caras deixaram a porta aberta, velho. Qual foi? Eita, tomei de onde? O cara... Nossa, o cara mandou aqui. É da esquerda, não. Ah, derrubei o cara, velho. Mano, mas ainda não tinha nem aberto o pixel, o cara deu, velho. What? Ah, eu tava de outro lado. Velho, tem um cara fora, velho. Não foi o mesmo cara que me matou, velho. Então, você... Ô, Hayashi, cadê você? Tem um cara na... Três, quatro aí, ó. Do seu lado esquerdo, tem um cara, velho. Calma, eu tô muito perdido onde eu tava. Ele tá no segundo andar dessa casa aí, eu tenho um cara no segundo andar. Dessa casa aí. Da onde que esse cara veio, velho? Na sua direita tem uma janela quebrada. Nossa, nossa, nossa. Quebra C4, cara. Quebra C4, é verdade. Caralho, velho. Caralho. Caralho, pra parede, não dá, não? Não, essa parede aí não vale, não. Ele tá lá, ele deu a cara de novo. Tem alguém aí, ô Luciano? Na esquerda, eu tô ouvindo. Cuidado com o EFEM, hein? É, quero lembrar esse também. Deve ter mais alguém aí dentro, porque quebrou muito rápido. Deve tá pra direita, cuidado. Ah! Eu vi ele, mas não fui rápido o suficiente. Tá com um tiro, velho. Que raiva. Ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Linda. Boa. Calma, calma, calma. Dá pra ser a esquerda. Aí! Morre, morre, morre. Nossa. Caralho, velho. É refém, pega e corre. Troca a mira, troca a mira. Eu acho que ele tá lá fora. Sai, 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 sai. Ele tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Ele entrou na sala, ele entrou na sala aí, ó. Não é melhor trocar a mira. Tá bom. Nossa. Ele tava atirando a mira. É. Nubei também. Ele tinha que ter trocado antes de entrar na sala, já. Nossa. Nossa, que mira horrorosa. Caraca. Pois é, ele acertou mesmo. É porque eu tava com pouca vida, velho. Ele te acertou mesmo. É, a gente começa perdendo aí. É, pra ficar mais emocionante, né, velho. Pois é. Eu vou de Hulk, porque alguém não vai de Hulk mesmo, né? Apesar que ninguém foi de Hulk. Puta merda, então vou de Castle. É, lógico que foi, lógico. Você falou Hulk de novo, então. Você joga com a P90, Rai, acho que com esse... Com o Bok? Em P5. Cara, você prefere em P5? Nossa. Aham. Eu ainda não testei a P90. Bem melhor pra mim. Cara, as duas são uma bosta. Dá pra não ver ter mais balas. É, as duas são uma bosta, pela verdade. Entrou um carrinho pra cá. Não sei se pegaram, se ele morreu no jamer daí. Não, não passou não. Vou fechar, hein. Saiu, saiu. Não, não. Ainda não, ainda não. Ó, tem um monte de carrinho aí, ó. Tem um lá perto do refém. Tem um carrinho lá perto do refém, velho. Mano, 10 segundos. Deixa eu fechar que eu tenho que fechar, velho. Calma, cara. Tem que ser. Pode fechar essa porta daí. Eu tô sempre lá de cá. O Leonardo tinha visto o carrinho por aqui. Marca aí, abre as câmeras aí, rapidão. Tá. Marque aí. Todo mundo. Quebraram pra lá. Eu botei os jamer aqui certinho. Opa, aqui tá errado. Aqui tá errado. Bota aqui de novo, o Ludia. Bota aqui de novo. Aqui tá errado. Tem como marcar de novo aí, não. Eles quebraram já. Tá, que eu esperto nas câmeras de dentro da casa agora. Nossa, tem um escudo vindo do subsolo. Ele já tá em cima, na real. Já marquei. Já marquei. Na lavanderia, lavanderia. Tem dois na escada da lavanderia. Aí, só sete, tricote pra tu. Na tua esquerda, na escada. Na escada da lavanderia, na tua esquerda. Aí, aí, aí. Botou a cabecinha. Botou a cabecinha. Linda, moleque. Deixa eu ver se tem mais. Lá de fora não dá pra ver ninguém. Tem um marcado ali. É, a câmera não dá pra ver, não, cara. Na câmera não dá pra ver, não. Acho que é lá na lavanderia. Lá na lavanderia. Os vocês estão olhando a escada por cima. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele tá correndo. Ele tá correndo. Ele tá correndo. Ele tá correndo. Correu, correu. Nesse corredor aqui? É, ele correu pra onde o Jeff morreu. Mano. E o brother dele tá caído lá fora. Ele vai lá pra fora salvar o brother. Você deitou ele lá? Ah, ele estourou aqui, mano. Onde? Aqui na frente, pô. Sai da câmera, caralho. Ele estourou onde, o Jeff? Aqui, ó. Tá, termitando. Termitando aqui, estou ali. Aqui, ó. Aqui é outside já. Vem um. Tem um aí na esquerda, eu acho. Peguei, peguei. Vou ficar por aqui, hein. Ei. Boa. Boa. Me pareceu uma boa ideia mesmo. Né? O cara deitado no meio do corredor. Você acha que tá de sledge agora? Eu tô falando de sledge? Ah, é bem melhor, velho. Fiquei infinito. Eu gostava do Ash pra quebrar as paradas, mas são só dois tiros, tá ligado? A única vantagem do Ash é que você quebra de longe, né? É, sim mesmo. Dá pra quebrar e se proteger. Mas você não... É, não... É isso que eu ia falar. Não precisa tá... Ó, não vai lá no mesmo lugar que a gente. O Ash é bom pra usar em ponto do Glass. Eu acho que é na sala do lado de onde a gente tava. É, é aqui no andar principal, é. Já achei aqui, ó. Ah, é o lugar onde tem o palco aí. É, o grandão. O lugar grandão lá. A gente pode invadir por cima ali. Tem um lugar que a gente desce a escadinha ali. Quebraram a minha câmera. Bom, deixa eu esconder o carrinho aqui, então. Lembrar a tua câmera. Tá ligando o ponto. A câmera, fala aí. Tô ligando o ponto. Meu Deus, qual é a inserção? Bom, eu escondi o carrinho, hein. Eu tentei pular pra uma parada muito alta, velho. Ai, o cara vai quebrar teu carrinho, velho. Quebrou? Acho que sim, cara. Quebrou não, quebrou não. Não viu, não viu. Quebrou não, não viu, não viu. Cara, ele nem marca no seu sede, pelo amor de Deus, cara. Vem aqui, ó. Vem aqui. Ah, quebrou, filho da puta. Agora ele viu. Opa, maratona aqui, maratona aqui, maratona aqui. Eu ganhei. Aperta o Z, aperta o Z, pô. Aqui, ó. Basta do Stolen ali, ó. Porra, cara, aguenta mesmo, cara. Eu se matou. Embaixo do Stolen aí. Ele se equatrai e se matou. Bem feito. Vem cá, vem cá, vem cá, Sassad. Ah, não, eu posso quebrar lá, qualquer coisa. Tô aqui com o Sparks. Entendi. Tá alguém me vendo, velho. Caralho, o cara fermou um buracão, filhado, da parede. Aí facilitou muito o nosso trampé. Não vou invadir. Aqui quebra? Não, não, aqui quebra. Não, desce aí, velho. Na moral, vocês precisam ver o que o cara fez aqui, velho. Velho, o cara... Ai, na moral, esse cara gostei muito. Era seu ou seu sete? Não. Legal, eu tô olhando aqui. Alguém olha, olha a esquerda aqui. Mano, por favor, alguém vê o que o cara fez na moralzinha. Era o do Lugero. Entra aí, alguém entra aí. Calma, 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 calma. Mão no carrinho. Entrei. Vem. Sassad, quebra essa parede aqui, ó. Para a frente. Câmera aqui, mano. Ai, caralho. Caralho, recepção de boas vidas aí. Eita, 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 eita. Logo a direitinha aí. Nossa, eu não imaginava com o cara ali. Mas ele me rushou, velho. Eu achei que ele ia esperar, mané. Tinha olhado de fora, eu não tinha visto ninguém lá dentro. Eu achei que tava vaziozão. Tô marcando ele em tempo real, Jeff. Ó, deram o TK, hein. Cara, eu estrapalho hoje. Véi, vocês tem que vir ver o buraco que o cara fez aqui, véi. Não quero ver buraco nenhum, velho. Porque ele se matou, véi. Os caras são estrapalhões, véi. Os caras são estrapalhões, mané. Estou ali. Estou. Só tem um. Estou ali em cima em baixo, velho. Estima em baixo, em baixo, em baixo. É, em baixo, em baixo. Linda, Jeff. Nossa. Nossa, que jogada, velho. Olha o buraco, olha o buraco. Olha o buraco que o cara fez com a C4. Olha isso daí, velho. Meu Deus. Caralho, véi. O time dos caras são estrapalhões, véi. Qual foi? É, estrapalhões, mas a gente perdeu um round pra eles, né? É verdade. Ah, é porque a gente perde round pra todo mundo. Ah, pegou o Jäger, viadinho. Não, já troquei, já. Na real, Jäger em mapa de... Em mapa não, em modo de refém é inútil. Não, pode tacar flash, né? Ou EMP. Mesmo assim, a grande utilidade do Jäger é pra pegar granada letal mesmo. Ah, sei lá. Pouca gente usa granada letal nesse jogo. Mas Fuse em refém é suicídio. Ah, então. Por isso que eu falo que o Jäger é inútil no nível. Olha, esse lugar aqui é mais ou menos bom. Ele é pequeno, mas... É isso que torna ele ruim ao mesmo tempo. Entendi. Ah, velho. Não, o pior é que ele filosofou, mas ele mandou a real mesmo. Eu também acho isso. É tão apertado que eu acho ruim. Eu vou fechar aqui, essa saída da direita. Quem for sair, sai pelo meio. Gente, eu vou jogar uns fios aqui, ó. E falando do refém aqui, ó. Caralho, isso é uma tática boa. Bota um tanto de fio no refém que o cara vai ter que correr. Ele vai se fuder muito pra fugir. Enforce the walls aí. Eu já renforcei as walls aqui já. Tô esperando o Storny sair daqui. Vem, Storny. Opa, carrinho. Descendo a escada. Eu vou botar um gemmer aqui. Três carrinhos aqui já. Eu vou ficar aqui. Pode fechar. Não, não vou fechar essa porta aqui. Não, essa aí não precisa, não. Não? Não. Câmera, câmera, câmera. Fecha só essa aí. Olha a câmera, olha a câmera aí. Olha a câmera aí. Ah, eu vou olhar, eu vou olhar. Quebraram uma. Marquei. Cabo destruíram. Não deu pra fazer mais nada. Marquei, pelo menos. Eu tô cuidando da escada principal aqui. Tô certo. A sua esquerda tá livre. A sua direita não tem como eu ver. A esquerda tá livre. A direita eu não sei. Lá de fora, não dá pra jogar ninguém. Pela lavanderia ou o quê? Não marca o cara. Não marca, não marca. Não marca. Não marca isso aí, não. Ah, gente. Ele tem que andar. Ele vai quebrar, ele vai quebrar a escada. Matei. O cara vê você foi avistado e ignora, velho. Eu acho isso muito absurdo. Fica nessa câmera do andar principal aí pra mim, Ludgero. É, fica aí. Não, Ludgero, quem tá morto? O Jeff. O Jeff tá morto. Deixa eu procurar ela. Você me grita. Estão termaitando aqui, o Stone. Ah, eles não vão conseguir, a não ser que ele desligue o Jammer. Já desligaram o Jammer daqui já. Desligaram? Legal, daqui desligaram. Eles vão poder termaitar ele. Pera que você tá olhando pra cima aí, Rache. Ah, tá. Tem um buraco ali pra cá. Olha o Cluster. Oi, por onde? Ai, caí. Ah, tinha um escudo. Onde? Nossa, o escudo tava em cima de mim, viado. Eu não escutei o cara porque eu não tô escutando. Fica perto do refém, fica perto do refém. Nossa, eu peguei um cara de costa. Desceram a escada de escudo. Tem um cara que deve tá com cinco de vida aí. Escada principal zona aqui que eu tava olhando? Escada que eu morri. Não, escada que você sabe que morreu. O último é o escudo. O último é o escudo. Ele tá do seu lado. Vindo por aqui. É montanha. Não, não tem problema. É montanha. Ajuda aqui, sr. Ô, ô, ô. Raiach. Dá a volta nele. Dá a volta nele. Peguei, peguei, peguei. Boa. Pô, fiquei indignado com essa morte agora. Essa o Raiach brilhou. Brilha, brilha, esterilinha. Caralho, é full CS. Acabou? Full CS. Claro que acabou, mano. É que é trabalho. Com esse time não vai acabar. Fala, falei que eram três partidas. Não falei? Pronto, gente. É. É, meu Deus. Ah, esse cara ganhou aí. Ah, não vou morrer, não. Não tá mofado. Nois isso. Agora, podia bem que cair aquele mapinha da casa lá. Que é o mapa desse jogo. É, hoje? Aí, tá vendo? Falei, o mapa da casa é o melhor mapa. Estão falando. Mais manjado e o melhor de todos. E aí, tá vendo?